Estão próximos, vai ficar bonito? Só você já ouviu No teu olhar Sorriso frio Tu tens tudo aquilo que eu nunca peço preciso No teu olhar Eu chego em tudo Aquela noite O teu olhar Sorriso frio Tu tens tudo aquilo que eu nunca peço preciso No teu olhar Aplausos Aplausos Aplausos